Cérebros ricos, cérebros comuns. Meu jovem amigo ou amiga, enriquecer não significa ficar apenas ricos em termos financeiros. É mais do que isso. Significa tornar-se um cérebro rico capaz de alcançar qualquer objetivo em sua vida. Cérebros ricos ouvem seus pais, leem a Bíblia, assistem a meus simples vídeos e comprometem-se com o aprendizado diário. Enquanto os cérebros comuns desviam-se dos valores da vida, dos conselhos de seus pais, dos estudos, dos verdadeiros amigos. Procuram as drogas, seguem os políticos corruptos e os falsos pregadores. E assim permanecem na zona de conforto com uma frase em sua testa. Morreu aos 15 anos, mas só vai ser enterrado aos 70 anos. Meu jovem, por meio do processo de introjeção presente em meus vídeos, seu subconsciente acumula palavras positivas e nutritivas que irão alimentar e enriquecer ainda mais sua vida e seu cérebro rico. Os cérebros ricos acreditam no seguinte pensamento. Eu crio a minha própria vitória na vida. Os cérebros comuns acreditam no seguinte. Na minha vida, as coisas acontecem. É como se ouvisse uma música que os transforma em vítimas do fracasso. Como esta que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou, eu vou deixar a vida me levar aonde ela quiser. Este simples exemplo de sugestionabilidade impede que muitos cérebros comuns construam sua própria independência financeira. Os cérebros ricos, por sua vez, entram no jogo do dinheiro para ganhar. Eles criam empresas, lançam produtos, investem em ações, eles batem suas metas, eles arriscam e por isso obtêm um retorno espetacular. Enquanto isso, os cérebros comuns entram no jogo do dinheiro para não perder. Não investem em absolutamente nada. E o pouco que tem, colocam em uma poupança. Porque acham que isso é seguro para eles. Muitos permanecem no mesmo cargo por anos. O medo de perderem seu emprego. Tornam-se sugadores de energia dos outros. E escravos de seu próprio cérebro comum. Pelo resto de sua vida. Os cérebros ricos, assumem compromissos de serem ricos. Eles se comprometem com seu objetivo principal definido. E isso significa avançar em todas as oportunidades para alcançar sua meta. Sem desculpinhas esparrapadas. Os cérebros ricos pensam grande. E isso significa fazer dinheiro em larga escala. Quando miram o sol, acertam no mínimo as estrelas. Defendem metas ousadas, buscando um retorno financeiro maior. Assim, dão uma propulsão em seu entusiasmo. Na hora de cumpri-las, os cérebros comuns dizem que gostariam de ser ricos. Mas, na verdade, não fazem praticamente nada para atingir suas metas. Assim, continuam pobres, pensam apenas em manter seu emprego. Ou subir uma posição na hierarquia da firma. Em vez de querer ser o próprio dono da empresa. Meu jovem, cada obstáculo com que você se depara na vida, possui um aspecto positivo ou negativo. O que diferencia seu cérebro rico de um cérebro comum, é que os cérebros ricos focalizam suas oportunidades. Enquanto isso, os cérebros comuns focalizam apenas os obstáculos, colocando-se continuamente no papel de vítima. Os cérebros ricos admiram outros cérebros ricos e bem-sucedidos. Os cérebros comuns guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Esse é, talvez, o mais importante segredo dos cérebros ricos. Enquanto os cérebros comuns são programados para ver os cérebros ricos como vilões, assim como nas novelas, filmes e como um mau caráter que passa por cima dos outros para conquistar sua fortuna. Então, meu jovem, se em sua mente ser um cérebro rico é sinônimo de ser mau, dificilmente vai se empenhar para se tornar em algo que despreza. Saiba que ninguém quer ser o vilão de uma história. Repare como até hoje, os cérebros comuns empregados enchem a boca para falar de que são um trabalhador. Isto, aos olhos dos cérebros ricos, soa implicitamente como um indivíduo derrotado. Na vida real, meu jovem amigo, é possível notar que existem cérebros bons demais e que o dinheiro potencializa o caráter tanto entre os cérebros ricos e os cérebros comuns. E, na verdade, todo cérebro rico é bom. Se não fosse assim como um cérebro rico conseguiria fazer com que outros cérebros comuns confiassem seus investimentos em suas ideias, como juntariam tantos cérebros comuns para trabalharem para ele? Os cérebros ricos buscam uma companhia de cérebros positivos e bem-sucedidos. Os cérebros comuns buscam uma companhia de indivíduos negativos, derrotados e fracassados. Perceba que você costuma adotar hábitos, comportamentos e até mesmo vocabulários de cérebros com quem passa a maior parte do seu tempo. Perceba também em seu círculo de amizade que quase todos possuem características mais ou menos semelhantes. Assim sendo, não seria interessante buscar também a companhia de cérebros positivos e bem-sucedidos? Uma boa dica é cadastrar-se em uma rede social e manter contato com outros cérebros ricos também interessados em desenvolvimento profissional e pessoal. Os cérebros ricos gostam de se promover. Os cérebros comuns não apreciam o sucesso e nem a satisfação de chegar ao topo da montanha da vida. Se você prestou bem atenção, eu disse não aprecio o sucesso. Acredite que muitos cérebros comuns jamais querem vender seu próprio peixe. É algo inadequado para eles e até mesmo humilhante. Os cérebros ricos jamais têm esse preconceito. Sabem que para subir na vida, precisam fazer o negócio deslanchar. Fazem com que muitos cérebros comuns o conheçam. E para que eles o conheçam, é preciso que ele se promova. A questão é, se você, meu jovem amigo ou amiga, não promover o seu próprio negócio, quem vai promover? Os cérebros ricos são maiores do que seus problemas. Os cérebros comuns são menores do que os seus problemas. Aprenda que um problema só é algo que atrapalha quando você não consegue vencê-lo. Os cérebros comuns são quase sempre menores do que os seus problemas. Por isso, ficam impactados neles. Enquanto isso, os cérebros ricos aperfeiçoam-se, tornam-se maiores do que os seus problemas. E assim, deslancham sua vida financeira. Os cérebros ricos são excelentes recebedores. Eles sabem cobrar e principalmente receber seu dinheiro. Os cérebros comuns preferem nem tocar no assunto. Quando alguém lhes dá um presente ou um dinheiro, dizem logo um obrigado e que não precisavam. Muitos devolvem ou recusam a receber a oferta. Os cérebros ricos preferem ser remunerados por seus resultados. Os cérebros comuns preferem ser remunerados pelo tempo que despendem no trabalho. Trocam tempo por dinheiro. Isso porque praticamente todos são empregados. Por favor, meu jovem amigo ou amiga, seu tempo é limitado e você nunca vai conseguir trabalhar mais do que 24 horas em um dia. Procure comprometer-se com seu sucesso, seu talento para alavancar dinheiro em grande escala e de múltiplas fontes, mesmo quando esteja dormindo. Sua riqueza depende exclusivamente do desempenho de seu cérebro rico. Agindo assim, ele o levará ao topo da montanha da vida. Os cérebros ricos pensam, posso ter várias coisas. Os cérebros comuns pensam, posso ter uma coisa ou outra. Fazem muitas vezes falsas escolhas. Pensam, por exemplo, que podem ser pobre e feliz ou rico e triste. Quando na realidade, o dinheiro e a infelicidade não tem nenhuma relação. Meu jovem, você só pode ser rico ou pobre, gordo ou mago, forte ou fraco. Mas jamais há nenhuma relação entre escolhas de como ser rico e triste. Os cérebros ricos focalizam seu patrimônio líquido, focalizam seu rendimento buscando a independência financeira, com o objetivo de formar um patrimônio líquido tão grande que o dispense de trabalhar pelo resto de sua vida, a não ser que ele queira. Enquanto os cérebros comuns olham apenas para o salário e os benefícios que ganham todo mês para pagar seus cartões de crédito e por aí vai. Os cérebros ricos administram bem o seu dinheiro. Para ser um cérebro rico, você precisa controlar seus gastos, ter educação financeira e administrar bem o seu patrimônio. Aqui, algumas recomendações dos estudiosos para administrar sua fortuna de forma correta. 10% para investimentos em si próprio. 10% para educação financeira. 10% para despesas de longo prazo. 10% para doações. 10% para diversão. 50% para necessidades pessoais. Há dois pontos importantes nesse sistema administrativo. O primeiro é o do percentual da diversão, porque jamais faz sentido você trabalhar para ficar juntando dinheiro e viver uma vida de restrições. Se você não der ao seu cérebro rico um pouco de prazer, cedo ou tarde, ele irá o sabotar. O segundo ponto curioso é doar 10% de tudo que ganha. Isso pode parecer difícil, mas acredite que aumenta seu poder de compaixão. E isso fará com que você seja mais abençoado e aproveite sua vida muito melhor. Os cérebros ricos põem o seu dinheiro para dar duro por eles. Os cérebros comuns dão duro pelo seu dinheiro, enquanto 100 dólares nas mãos de um cérebro comum vira os mesmos 100 dólares depois de um mês. A mesma quantia nas mãos dos cérebros ricos transformam-se de 150, 200 ou até mil dólares no mesmo período. Em vez de apenas trabalhar pelo dinheiro, eles fazem com que o dinheiro trabalhe arduamente por eles, aplicando-os em boas opções de investimentos. Os cérebros ricos agem apesar do medo. Os cérebros comuns deixam-se paralisar pelo medo. É claro que qualquer pessoa tem medo de investir tudo que juntou na vida e arriscar em um negócio. O que diferencia o cérebro rico de um cérebro comum é que o cérebro rico age apesar do medo. Por outro lado, o cérebro comum deixa-se paralisar pelo medo, fica ponderando, ponderando e nunca age efetivamente. Os cérebros ricos aprendem e se aprimoram o tempo todo. Os cérebros comuns acreditam que já sabem tudo sobre educação financeira e oportunidades de investimentos. Os cérebros ricos mantêm uma mente de principiante, estão sempre interessados em aprender mais e mais, em se aprimorar o tempo todo. O objetivo é sempre saber como fazer o dinheiro trabalhar mais e melhor para eles. Enquanto isso, os cérebros comuns acham que já nasceram assim e que vão morrer assim e que a vida é assim mesmo. E não tem jeito para ganhar dinheiro e ficam dando desculpas esfarrapadas. Portanto, meu jovem amigo ou amiga, essas diferenças dos cérebros ricos e cérebros comuns ouvidas neste simples vídeo podem ensinar você a investir, persistir, a construir e a lidar com o mercado de ações. Porque cada traço é focado para o lado psicológico de sua riqueza e de seu sucesso. E aprenda que o melhor investimento que você pode fazer para o seu crescimento financeiro é obter mais conhecimento sempre para se tornar um cérebro rico. Por isso, meu jovem amigo ou amiga, continue sempre ouvindo os bons conselhos de seus pais, lendo a Bíblia e assistindo a meus vídeos. Um forte abraço de seu amigo Otaciano. Um forte abraço de seu amigo Otaciano.